Olá, vamos para mais uma aula de ciência. Pega o caderno 1 e abra na página 22, 22 e 23, certo? Ciências. Caderno 1. Abra a janela para a luz entrar, certo? Observem aqui, estamos na claridade e aqui estamos no escuro, certo? Agora, nós estamos numa claridade, certo? E agora, nós estamos no escuro, agora estamos no claro, certo? Então, o que acontece? Luz que ilumina. O que é luz? Como você pode observar na imagem das páginas de abertura, que foi essa que acabamos de fazer, para que pudéssemos enxergar todos os objetos presentes na sala de aula, a luz foi o que é essencial. A luz é importante para que possamos realizar várias atividades em nosso dia a dia. Ao observar os objetos nas duas cenas das páginas de abertura, por exemplo, podemos perceber que, na primeira delas, a luminosidade era suficiente, quer dizer, a luz era suficiente, pois havia o quê? A luz natural, a solar e a luz artificial, que vinha das lâmpadas. É o que acontece em nossa sala de aula. Quando vocês chegam, além da claridade, que entra pela janela, não é isso? Eu ainda acendo as luzes para ficar mais claro ainda. Ah, fica escuro? Não, só para clarear mais ainda. Então, no caso, a luz artificial que vem das lâmpadas. Já na segunda cena, a luminosidade não era suficiente e, por isso, foi mais difícil identificar os objetos. Quer dizer, na hora que apaguei, que ficou sem luz aqui, vocês enxergaram alguma coisa? Vocês conseguiram observar algum objeto? Não. Por quê? Porque estava sem luz. Bem assim foi na cena que vocês viram. Então, se vocês voltarem a observar, aqui nós vamos identificar os objetos e aqui nós vamos ter o quê? Dificuldade de identificar os objetos. Então, tem um jogo rápido. E para realizar atividades no decorrer do dia, utilizamos um ou mais dos cinco sentidos do corpo humano. Nós temos o quê? Cinco sentidos, que é audição, visão, paladar, olfato e tato. Nós usamos os cinco. Então, cada figura que tem aí, a criança está usando um sentido. Certo? A criança está cheirando umas flores, outra está ouvindo música, outra está lendo, outra está passando a mão em um cachorro, e a outra está comendo alguma coisa. Então, está usando o quê? Os cinco sentidos. Após observar essas fotos, você sabe dizer que sentido utilizamos em cada uma das atividades ilustradas? Sabem sim. Não é? Vocês sabem identificar. Então, a luz e os objetos. Em nosso dia a dia, podemos perceber que diversos materiais permitem a passagem da luz. Como o vidro, não é? O vidro da nossa sala, da janela, faz com que a luz penetre, não é? E clareia a nossa sala. Então, como diz aqui, como o vidro, outros materiais, como a madeira e o concreto das paredes de uma residência, não permitem a passagem de luz. Podemos, então, classificar os materiais quanto a passagem ou não de luz através deles. de acordo com o modo como os materiais interagem com a luz, podemos classificá-los em transparentes, translúcido, opacos. Então, nós podemos ter essas três. Vamos lá para transparentes. Permitem a passagem completa da luz, possibilitando uma visualização detalhada de objetos através deles. Exemplo, uma água limpa e vidro de vitrine, não é? Como nessa imagem aqui, às vezes a gente passa por uma loja, se estamos, no caso, passeando, tem lojas que é de vidro. Então, quando a gente passa, a gente vê tudo que está dentro da loja. A gente pode identificar certas coisas. Por quê? Porque a luz penetra e faz com que a gente consiga ver. não é? Então, é transparente, translúcido. Permitem a passagem de parte da luz, mas não permitem que se visualizem os objetos detalhadamente. Exemplo, um papel vegetal e um vidro fosco. Como vocês têm aqui o exemplo. veja como a gente vê. A gente não vê detalhado. A gente sabe, pode até identificar, mas não tem aquela certeza daquele objeto. E o outro é o quê? Opacos. Não permitem a passagem de luz. Não sendo possível visualizar objetos através deles. Exemplo, paredes de alvenaria e porta de madeira. se a gente estivesse agora na aula presencial, a gente não poderia ver a outra sala, a sala vizinha. Por quê? Porque a parede não permite essa visão. Certo? Então, aí tem um desafio que vocês irão fazer a resposta. Se não der para fazer, vão fazer no caderno. Em qual das imagens podemos dizer que a luz passa completamente? Na letra B, se nós estivéssemos na frente da parede de concreto da terceira imagem e atrás dela houvesse um vaso de flor, nós conseguiríamos enxergá-lo? Será? Acabamos de falar que a parede a gente não consegue ver o que está do outro lado. Certo? Então, por quê? Você vai dizer o porquê. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu contar aqui rapidinho. anotem aí a agenda que é para fazer, certo? As páginas 25 e 27, certo? De ciências. Anotem na agenda assim que vocês acabarem de assistir. Anotem na agenda tanto essa aula como a outra porque na hora de responder vocês não vão precisar ter que assistir novamente o vídeo a não ser que tenha alguma dúvida antes da gente se encontrar. Aí anotem na agenda que fica mais fácil. Então, página 25 e 27. E até daqui a pouco. Um beijo!